Olha que linda a embalagem É muito cheiroso também, meninas Um som hidratante E olha, nesse set Tá vendo? Olha, a parte de trás é assim Só a frente que é estampada Abre ela aqui para a gente ver melhor Sem jeito, mas não é bem extra Olha, vem um louco aqui leitão, é em dourado É bem grande, olha Ai, gente Toda desastrada Ela é vendida separada, tá, gente? E vem junto com o kit também No caso da Colônia E o hidratante Iluminador da Dima Aperta aqui, gente, para abrir Vem com o espelhinho Aqui tá muito claro, né? É só que eu tô difícil de mostrar o meu Vou passar no braço para tirar as portas Mas é lindo, gente Ó, eu tô passando aqui no braço É muito bonito Se você passar muito aqui no braço Se você passar pouco, fica bem sotinho Na medida certa Os novos de mate fix Ó, rosa quente Essa primeira cor aqui, ó Para fazer um combo de amor Esse aqui é o castanho natural É essa segunda cor aqui E as outras duas últimas cores é o vinil fix Que é a nova aposta da Ivara Ele tem efeito vinil, né? Efeito tipo gloss, mas ele fica sequinho Ele não seca, tá, gente? Não seca, seca igual o batom mate fix, não Tá desfocando um pouco Vocês conseguem perceber pela diferença? Ele fica um efeito acetinado, sabe? A durabilidade a gente vai ver, né? E esse daqui É o meu de beleza Que é esse último aqui Esse aqui eu nem lembro o nome Rosa Coragem É esse aqui Ah, agora tá aparecendo melhor É bonitão Esses dois aqui, ó É o de mate fix E esses é os vinil Tá vendo? Vamos fazer uma promoção de lançamento Relançamento de algumas A espuma agora se chama Mousse de limpeza Mas continua a mesma volumetria Só a embalagem que mudou Tá mais chique, né? Mais a cara de Eudora Com essa tampinha roxa O aplicador é o mesmo Não vou tirar aqui, gente Que não vou fazer uma melecada aqui Rende uma vida, gente Isso é imensa, olha Pela minha mão O tônico também Ele foi reformulado Agora é tônico micelar Limpa a tônica, suave E reequilibra 100ml Ele é de rosquear, gente Não tem como eu tirar agora Porque tô com uma mão só Esfoliante também Foi reformulado Ó Agora as micropartículas dele Que esfolia É de coco Não sei se tá... Ah, tá Vou tentar Mostrar pra vocês aqui, ó Ó, vamos ver se foca Mostrar o esfoliante pra vocês Olha, é com partículas de coco De casca de coco agora Tudo bem mais natural Olha Diferente do antigo Faz uma esfoliação profunda O cheirinho continua mesmo, gente Só que melhor Ó Os três O único que continua com a mesma fórmula É a espuma de limpeza E por isso que eu não queria passar Tudo melecado Toalhas, meninas De maquilante Em lançamento, ó Vem nessa embalagem aqui, ó Duas unidades Uma tá molhada Por isso que ela tá mais escura Assim, ela tá úmida Porque usaram ela Fizeram um teste, ó Tá sujinha de maquiagem Não tem nenhum aditivo químico, tá, meninas É só a toalha mesmo Pode ser usada com água morna Ou água fria Super macia Vem com essa etiquetinha aqui, ó Aqui o saquinho que vem, ó Vem com esse zíper aqui Então tranquilo pra você usar ela E depois guardar na sua bolsa Sem manchar, sem molhar nada, né Sujar Vamos assim Botar essa aqui que tá molhada aqui dentro Tipo aquele ziplock Isso aqui retira, tá, gente? E aqui eu vou mostrar a outra sequinha É muito macia, gente Muito macia mesmo Tá vendo? E retira até a maquiagem A prova d'água Pra vocês terem noção do tamanho dela Na minha mão Tá vendo? Tá tudo em promoção, gente O lançamento Eu vou deixar passando no vídeo Tá? Derrubando tudo E aqui Agora ficou silêncio Tá vendo? Tá vendo? Tchau